Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2018 aqui no canal e sejam todos bem-vindos ao grande prêmio do Azerbaijão na cidade de Baku, uma pista que eu gosto, é a mais nova acredito no momento na Fórmula 1, uma pista com uma reta absurdamente grande que acho que aí nós vamos ter um pouco de desvantagem a não ser que a gente tire as penas, apare as asas aí da nossa Red Bull para ela ter bastante reta, quem sabe a gente consiga alguma coisa. Galerinha, vamos lá, chegou algumas peças aqui, uma ou duas, ou só duas, acho que foram duas peças que chegaram, mas uma veio com problema, tá, então acho que eu botei essa aqui e uma aqui embaixo, eu tô pensando porque vai vir GP da Espanha, Mônaco, né, então eu tô pensando nessas pistas mais travadas, né, e Baku vai ser um grande problema, sabe, a gente vai ter que ir muito bem aqui, porque acredito que as retas grandes voltam a acontecer mais pra frente ali, sabe, ali por Monza, etc, Canadá um pouco, mas também não vai matar, sabe, Então, acho que Baku vai ser o grande problema realmente agora, depois dá pra gente dar uma investidinha ali pra deixar o carro com potencial maior ainda. Depois que eu vi, galera, olha aqui que a equipe fez, onde tá todo o investimento do dinheiro dela, olha isso aqui, cara, os caras investiram um monte aqui, cara, então por isso que tá barato aqui, E nós já somos o melhor carro, né, aqui, estamos chegando lá e o motor tá desesperador, tá pior, cara, estamos quase perdendo pra McLaren, mas é isso, galera, o que mais tem pra mostrar pra vocês? Só o MC aí que tá preocupante, ele deve chegar a passar dos 50%, e a gente deve pular pro próximo daí já com outro, pelo menos na Espanha, né, depois Mônaco, que a gente volta pra ele pra não gastar tanto, Mas a sua única peça, o resto tá dando pra levar, mas a gente precisa de um Bug Master aí pra gente poder trocar o motor, tá? Eles avacalharem com a gente na qualificação pra gente aproveitar e pegar o motor novo. Galerinha, então vamos lá, vamos pra pista, vamos acelerar. Bem-vindos ao treino de classificação no Azerbaijão. As equipes estão fazendo os últimos ajustes antes da luz verde. Logo vai começar a disputa pela Poli. Essa parte ali é complicada, né? Então, Anthony Davidson, você vem observando bem esses pilotos. É a parte mais espreita de toda a temporada. Não acha que eles lidam com a pressão de tentar fazer uma volta perfeita? O mais importante não é como lidar com a pressão, e sim como eles abordam o risco. Quanto risco eles estão dispostos a correr? Eles estão sempre equilibrando o carro no limite da aderência em cada freada, curva e tração. Durante uma volta é fácil errar esse equilíbrio, por isso conseguir uma volta perfeita é quase impossível. Bom, depois de escutar isso pela, sei lá, quantas vezes... Vamos lá, galera. Vamos dar uma olhada aqui na temperatura. Vai ser uma pista bem fácil de passar pra vocês. As dicas de qualificação, porque ela não tem segredo. É uma pista simples. Por incrível que pareça, ela é uma pista extremamente simples. E vamos pegar aqui o acerto do carro. Cadê o acerto do carro? Caramba, aqui. Então, galerinha, esse é o acerto do carro, tá? Tirei bastante asa. Até existe a possibilidade de eu fazer um 3, tá? Mas eu vou andar com um 2, 4, porque... Talvez o carro venha cheio de combustível pra tirar o problema de não ter motor. Então, talvez me atrapalhe um pouco, tá? Mas você já conhece esse setup, tá funcionando muito bem com esse carro. E eu espero que aqui também não seja diferente. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos passar as dicas pra vocês. As referências são simples dessa pista, tá? Eu posso falar um pouco antes ou um pouco depois. Vai muito de carro pra carro. Época de temporada, evolução do carro. Piloto, técnica, né? Tudo isso varia um pouquinho, mas eu vou falar o meu ponto de referência. Aqui nós vamos estar em oitava marcha. O meu ponto de referência é a placa de 100, tá? Então, eu vou pegar a placa de 100. É exatamente a placa de 100, tá? Bem placa de 100. E aí, eu vou descer 4, tá bom? 4 marchas. Acelera. Às vezes, eu vou até um pouco aqui fora. Vou estar em sexta marcha. Eu vou descer 3 na placa. Chegando em 50, tá? Então, essa aqui é chegando em 50. 5ª, 3ª marcha. Já vou colocar 4ª, pé embaixo, tá? Então, vou estar em 8ª marcha. Por isso que é muito importante o tracionamento e a velocidade nessa pista. Porque essas retas são muito grandes e ela manda na pista. Porque depois é estreita até pra você receber a ultrapassagem. Então, placa de 100. Bem placa de 100 também. Eu desço pra 4ª marcha, mas cabe 3ª, tá bom? 3ª, 4ª, 5ª. Chegando em 50. 3ª. Essa eu acho que é uma das mais complicadinhas. Eu vou estar em 5ª, acho que 6ª e vou descer 3, chegando na 50. Então, vai ser 1, 2, 3 e 2 aqui, ó. Desço mais uma. Eu vou pra 2ª. Pra embaixo. Acelerei. Vou em 6ª marcha. Às vezes, cabe 7ª, tá? Mas talvez até a qualificação. Chegando em 50, desço pra 2ª marcha. E posso subir bem ali naquela zebra, que não tem problema, tá? Aqui vou estar em 5ª marcha, chegando em 50. Desço 2. Aqui você pode fazer em 3ª, como pode fazer em 2ª. O segredo é isso aqui, ó. Botou a 3ª, vai reto, irmão. Vai reto. Acelera. Busca tudo que você pode, tá? Deixa a galera passar. Vamos estar em 8ª. Não sei como vai estar o carro. Talvez até em 7ª eu esteja. E aqui vai ser chegando em 50, que é perigoso. Toma cuidado. Pode fazer na metade dos 150. Mas chegando em 50, 3ª marcha. Tá? Não pega essa zebra, tá? É por isso que eu não baixei tanto o carro. Porque se eu pegar essa zebra com o carro mais baixo, já era. 6ª marcha, chegando... Essa não é chegando em 50. É entre 100 e 50, 3ª marcha. Aqui não tem segredo, né? Vai estar despejando marcha. 6ª, 7ª, 8ª. Aqui você vai desenhar, galera. Aqui é um lapisinho, ó. Só desenhando, tá? E tomar bastante cuidado com essa entrada do box. Que ela é criminosa. Para a gente só tem até que treinar essa entrada. Não dá para a gente amenizar muito agora. Porque senão a gente não passa nem para o Q2. Eu aparei bem as asas aí do carro. Para ver se a gente consegue mais reto. Não tenho nem ideia do desempenho desse carro. Muito menos deles, né? Então, vamos ver. É um carro que a gente vai ter que preparar muito mais a entrada agora. E contar com uma boa saída. Porque ele não tem frente. Não tem traseira também, então... Não dá para pegar muita zebra. Não dá para pegar muita zebra. Mas a volta tá boa. E aí? Não dá para pegar muita zebra. E aí? 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 Ah, tá bem fraco Tirar a mistura Deixou ele bem fraquinho aí Tirou e deixou ele bem fraquinho 1,39 e 8 Já de mistura rica só Mas os caras estão andando Acho que a gente passa pro Q2, galera E aí, como é que tá esse susto aí? Os caras fazendo 1,38,6 1,38,6 Meu Deus do céu É, cara Tamo mal, tamo mal O mais lento foi 1,48 Então, ó, não tem mais Agora é tudo pra gente Cara, talvez Eu vou dar meu máximo nesse próximo Se eu ficar oitavo, sétimo Eu nem vou pro Q3, tá? Economizar carro, cara Não vale a pena Aí eu economizo o carro Beleza? É, mas dá bastante diferença Essa da mistura aí Do máximo, olha Já tá Vai dar uma 350 Isso aqui no final da régua Raspadinha básica de pneu Mais uma raspadinha Primeira entrada Não foi boa não, viu, galera Dá pra gente melhorar ali Raspadinha básica de pneu Raspadinha básica de pneu Raspadinha básica de pneu Muita Raspadinha básica de pneu Estou dando tudo o que eu posso, hein? Vejam uns errinhos que a gente vai consertar Mas vai dar pra gente ter uma ideia agora, né, galera? No mínimo ter uma ideia Acabou no finalzinho o restante Um 38.8 Muito bom A gente baixou um segundo, tá? Não é pole isso aí, vocês sabem Eles devem fazer 38 baixos Se bobear, ir pra 37, tá? Mas vamos ver Não vou falar nada Vamos ver o resultado Excelente resultado, tá? Estamos a 6 décimos atrás da galera Tá? Estamos andando forte O Daniel Ricardo Já tá atrás da gente Por um décimo E ele não vai fazer Nenhuma estratégia Estou ansioso Vamos, né? Não tem como Quarto lugar é quarto lugar Vamos brigar Vamos ver o que a gente consegue fazer no Q3 aí Vambora Não tem como A gente consegue fazer no Q3 aí A gente consegue fazer no Q3 aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senão ele tá gastando, cara. Aí chega na reta que eu tô precisando, tá acabando o IRS. Não é a primeira vez que acontece isso. Então vamos ver se agora a Gol Encanto também subiu um pouco mais. Ó. Cara, baixamos 4 décimos, galera. Tinha um sonho de chegar no 38.0. Mas, cara, foi uma excelente volta. Não vale nem a pena arriscar mais. E mesmo que eu achasse que pudesse tirar mais uns 2 décimos, que força demais o motor, cara. Essa pista arregaça o carro, arregaça. Então, pessoal, primeiro setor ruim nosso ali, ó. Tomamos 3 décimos do Vettel. O segundo levamos 2. E o terceiro 1,5, vamos dizer assim, quase. Mas, cara, uma diferença grande pro Ricardo. Talvez o carro dele ainda esteja pior que o meu. Ricardo foi muito mal. Eles vão mudar agora. Eles vão melhorar as voltas. Vocês vão ver. Mas... O treino classificatório terminou. Estamos prontos pra uma corrida empolgante amanhã. Os três primeiros são... Galera, tá ótimo, tá? Não vamos ficar tristes. Eu fiquei feliz mesmo. Só 4 décimos. A gente ia... Cara, eu pensei que a gente ia tomar um couro com esse carro. O Vettel é o primeiro, sim. O motor bomba. Estamos no meio das duas amarelinhas. O Ricardo tá lá atrás. Cara, fez um péssimo. Um péssimo. Mas, não, ele melhorou. Ah, melhorou. Só 4 décimos atrás do militar. Ele tava quase um segundo. E... Mas pontuamos, né? Estamos na frente do Hamilton. Na frente do Ricardo. Que são nossos adversários. Nossos rivais, né? E vamos largar em quarto. Galera, corrida de amanhã no mínimo promete, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Compartilhem aquele abraço. Fiquem com Deus.